Oi gente, eu sou a professora Beth Miller e sou professora de inglês aqui do Colégio Márcio da Miseia de Menezes. Eu vim aqui para dizer para vocês como o inglês mudou minha vida, de diversos aspectos. Primeiro foi a questão dos meus pais. Meu pai veio para o Brasil, meu pai é canadense, cidadão canadense, veio para o Brasil há muito tempo atrás para trabalhar com perfuração de poços arpezeanos e conheci a minha mãe. Enfim, paraibana, casaram, foram morar no Canadá, depois voltaram para aqui para o Brasil e tiveram nós quatro, somos quatro filhas e só mais nova. E aí, nesses anos todos de casamento, existiam aqueles momentos de discussão de casal. E eles faziam essas discussões em inglês para que a gente não entendesse. E eu sempre muito interessada, eu quero saber o que eles estão falando. Cheguei para minha mãe, eu acho que eu tinha sete, oito anos e disse, mãe, me espala comigo só em inglês porque eu quero entender o que vocês estão dizendo para o outro. E assim a minha mãe fez. Começou a falar comigo só em inglês. O meu pai também, embora respondesse em português. Mas aquilo a gente vai internalizando, né? Bom, e assim que eu terminei o meu terceiro ano do ensinamento médio, eu comecei a dar aula de inglês. Assim que terminou, eu já comecei a dar aula de inglês. Eu estou ensinando já há 27 anos, eu estou em sala de aula e desses 27 anos vai completar 10 anos que eu estou no colégio Máster. E deixa eu contar um pouquinho aí como mudou ainda mais. Eu vim para o CH em 2003 e comecei a dar aula na escola de idiomas. Nessa escola de idiomas tinha um professor muito famoso e esse professor virou meu esposo. Ele se tornou meu marido. Então o inglês também me deu um matrimônio. Hoje nós temos dois filhos, um que vai completar 14 anos, um que vai fazer 11 e ambos estudam aqui no colégio Máster desde sempre. Desde a Bela Cina, que é a minha filha estudou aqui. Então foram muitas mudanças. O inglês pode me dar muito, assim como deu para mim toda a minha vida. Música